Design urbano e elegante são características do Toyota Voxi ZS Kiramec 2. Descomplicado, confortável e conveniente, a minivan Voxi ZS Kiramec 2 imprime um conceito muito importante para a Toyota. O design emocional, que tem como foco despertar emoções no consumidor, estabelecendo conexão com o carro. Na prática, o Voxi proporciona para toda a família um espaço interno acessível e fácil de usar, através do piso plano, sem degraus, com excelente facilidade de entrada e saída de crianças e idosas. Você pode relaxar e usar o espaço de várias maneiras. Basta deslizar o assento para frente, para trás ou para o lado, puxando apenas uma alavanca. E é toda essa flexibilidade que cria a conexão com o consumidor, traduzindo fragmentos do design emocional. Com uma aparência distinta, a minivan Voxi fica ainda mais atraente, com baixo consumo de combustível e excelente desempenho ambiental, além de uma estabilidade e segurança da direção. E a boa notícia te conta agora. Você pode adquirir agora mesmo esse carro, com condições diferenciadas, para o financiamento através do grupo São As Servas. Aqui é possível você comprar carro zero quilômetro, com todas as garantias direto da montadora, que são os cinco anos de garantia do carro e três anos de chacém. As taxas de juros aplicadas aqui é a partir de 1,9% ao ano. E o financiamento convencional pode ser feito em até 120 vezes, sem entrada e sem bônus. Uma simulação aí para você entender na prática. Esse modelo, zero quilômetro, custa R$ 3,5 milhões. No financiamento daqui da loja, aplicada a taxa 2,9% ao ano, em 120 vezes, as parcelas mensais ficam a partir de R$ 33,6 mil. É muito importante na hora da compra, você ter clareza dos juros que estão sendo aplicados, para você não ter complicações futuras. Outro diferencial do grupo São As Servas é que você tem todo o suporte e atendimento em português, por uma equipe comercial que trabalha na empresa. Não são apresentadores, são funcionários direto da empresa, para proporcionar a negociação muito mais clara e segura. O grupo São As Servas também oferece um novo sistema de financiamento que não precisa ter visto permanente e nem fiador. Uma super oportunidade para você adquirir agora mesmo o tão esperado carro zero quilômetro. Então o que você está esperando? Vem realizar o seu sonho! 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 Amém.